Explique por que eu estou ajeitado Explique por que eu estou ajeitado Explique por que eu estou ajeitado O senhor está muito alterado Minha filha está ali O meu empresário está ali Todo mundo está ali A gente veio lhe tratando mal Olha como eu estou aqui Olha como eu estou aqui O que é que eu fiz pô Eu só disse que eu não era vagabundo O cara veio me ajeitado Pois o senhor espere que o senhor vai poder se explicar Tira essa algema que está apertando Se o senhor ficar aqui quieto eu vou tirar Meu irmão Meu irmão isso vai dar problema Meu irmão isso vai dar problema Isso vai dar problema grande no país Isso vai dar problema grande no país Meu patrão Isso vai dar problema grande no país Isso vai dar problema Tira essa algema de mim que eu não fiz nada Se o senhor ficar calmo eu vou tentar tirar O que é que eu estou fazendo Os delapidinhos vão ficar calmo Eu só fui algemado Eu só estou algemado O que é que eu fiz para ser algemado? O que é que eu fiz para ser algemado? Me fale o que é que eu fiz para ser algemado O que é que eu fiz? Meu irmão eu só disse que eu não era vagabundo O cara me prende O senhor vai dar oportunidade de dizer isso para a delegada Não meu irmão Isso vai dar problema grande e grande e grande grande O senhor tem oportunidade de dizer isso para a delegada Embriagado Desacatando Todo mundo aqui na delegacia O que é que eu fiz para ser algemado? O que é que o senhor fez? Chamou o senhor vagabundo Não, está todo mundo Não chamei ninguém de vagabundo Eu disse eu não sou vagabundo Eu disse eu não sou vagabundo Está gravado com a minha equipe Eu não sou vagabundo O cara vem e me algemou Tudo bem, eu algemo, faz o que você quiser Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Me algemo aí, faz o que você quiser